Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Guerreiros da bachada, o ponte destruidor Guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Jardim Gramacho, a dor do vapor, guerreiros da bachada, o ponte destruidor Guerreiros da bachada, o ponte destruidor Obrigado.